Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje iremos falar sobre escalas. Você sabe o que é escala? Todos os objetos que iremos representar nos desenhos técnicos possuem as suas dimensões reais, concordam? E vimos que essas dimensões devem ser inseridas a partir da cotagem, para que esse objeto ou produto possa ser fabricado ou construído. Mas na maioria dos casos não conseguimos representar esses objetos com as suas dimensões reais. Imagina representar um edifício inteiro com as suas dimensões reais. Teremos que ter um papel gigante, né? Dessa forma, devemos utilizar as escalas de representação para que no caso do edifício, por exemplo, possamos representá-lo 50 ou 100 vezes menor que o seu tamanho real, para que caiba em uma folha de projeto. Em desenho técnico, portanto, a escala indica a relação do tamanho do desenho da peça ou do objeto com o seu tamanho real. Portanto, a escala permite representar no papel peças muito grandes ou muito pequenas. A NBR 8196 normaliza o emprego de escalas e as suas designações. Então, vamos começar entendendo melhor o conceito de escala. Escala é a relação entre o objeto real e a sua representação gráfica, o desenho. Essa relação é de proporcionalidade. Veja, nesse exemplo, a escala indica que o objeto foi representado 50 vezes menor que o seu tamanho real. E como representamos a escala no desenho técnico? A NBR 8196 determina uma convenção para a indicação da escala do desenho. Veja só. Podemos classificar as escalas em três diferentes tipos. Escala natural, escala de redução e escala de ampliação. A indicação da escala do desenho é feita pela abreviatura da palavra ESC, seguida de dois numerais separados por dois pontos. A leitura da escala é feita da seguinte maneira, escala 1 para 2. Ou podemos utilizar a representação fracional, como por exemplo, 1 para 1, 2 para 1, 1 para 2. Observe que a leitura é feita da mesma maneira. A escala natural é aquela em que o tamanho do desenho técnico é igual ao tamanho real. E dizemos, portanto, que o desenho está na escala 1 para 1. Alguns objetos podem ser representados em desenho técnico com suas dimensões reais, pois não comprometem o espaço ocupado no papel e, tampouco, a sua compreensão. A necessidade do recurso da escala é devido ao tamanho do objeto real. Quando o objeto for de grandes proporções, como os ambientes e as edificações, o desenho representativo destes elementos deverá ser reduzido usando o recurso da escala. A escala de redução representada por uma fração será 1 para 10, 1 para 50, 1 para 100 ou 1 para 1.000, por exemplo. As escalas a partir de 1 para 500 e 1 para 1.000 são comumente utilizadas em mapas. O numerador da fração representa a unidade de medida, que é 1 metro, 1 centímetro ou 1 milímetro, dependendo da unidade de medida em que o projeto foi feito. E o denominador representa o número de reduções sobre esta unidade. Essas escalas são comumente utilizadas em desenhos de peças de mobiliário, projetos de edificações, de produtos e para a representação de parte da superfície terrestre. Se o objeto for muito pequeno, uma engrenagem de relógio, por exemplo, para que se possa projetá-lo utilizando o desenho técnico, será necessário recorrer à escala de ampliação, para que se possa detalhar o projeto. Essas escalas são comumente utilizadas em desenhos de algumas peças mecânicas que possuem dimensões muito reduzidas, como por exemplo, parafusos diferenciados, em que a representação ampliada se faz necessária para a melhor compreensão dos detalhes e dimensões da peça. Nesse caso, a escala de ampliação representada por uma fração será de 2 para 1, 5 para 1, 10 para 1 e assim por diante, conforme as dimensões reais do objeto e as necessidades. Vejam as escalas mais recomendadas em relação à sua classificação. Agora percebam que, independentemente da escala empregada para a representação da peça, a cota apresentada é a dimensão real do objeto, não deve variar com a escala. É importante saber que, independentemente do tipo de escala empregada, seja ela natural, de redução ou de ampliação, a sua indicação deve vir junto ao desenho. Vejamos alguns exemplos de como inserir essas indicações. Quando temos todo o projeto representado na mesma escala, a informação da escala pode ser inserida somente no campo apropriado da legenda da folha. Mas há casos em que, na mesma folha de projeto, são representados desenhos com mais de uma escala. Nesse caso, deve-se indicar a escala principal na legenda e as escalas de partes específicas do projeto devem ser indicadas abaixo do desenho ao qual cada escala se refere. Essa forma de representação é bastante comum, já que, na maioria dos casos, na folha de projeto, são inseridas, além das vistas principais do objeto, algumas vistas em detalhe, que são representadas a partir da utilização de uma escala de ampliação. Da mesma forma, as vistas em perspectiva são representadas, na maioria das vezes, em uma escala diferente das demais. Outra forma de indicação da escala é realizada por meio da escala gráfica. Esse tipo de representação é comumente utilizado em mapas para facilitar a estimativa de distâncias, mas também é utilizada em outros projetos. A escala gráfica é um ábaco formado por uma linha graduada, dividida normalmente em partes iguais, cada uma delas representando a unidade de comprimento escolhida para representar a parte da superfície terrestre ou da peça representada. No caso dos mapas, a unidade normalmente é apresentada em metros ou em quilômetros. Nesse exemplo, temos a escala de 1 para 10 mil. Desta forma, cada centímetro medido no mapa será correspondente a 10 mil centímetros, que equivale a 100 metros. Então, desenhamos uma escala gráfica com cada segmento medindo 1 centímetro e indicamos que cada centímetro representado no mapa equivale a 100 metros na realidade. Aqui temos o exemplo de um corte de uma residência que está representado na escala de 1 para 250. Para sabermos quantos metros equivale cada centímetro do desenho, basta dividirmos 250 por 100, pois 1 metro equivale a 100 centímetros. Desta forma, cada centímetro do desenho equivale a 2 metros e meio da dimensão real. A partir disso, representamos esse valor na escala gráfica. Contudo, nem sempre representamos na escala gráfica partes iguais. Nesse exemplo, temos a representação da escala gráfica a partir de meio metro, 2 metros e meio, que equivale a 1 centímetro, até o correspondente a 5 metros, facilitando a compreensão do desenho. Agora vamos supor que eu precise fazer uma reforma e gostaria de realizar os primeiros estudos sobre o projeto de desenho técnico já existente, em papel mesmo, com auxílio dos instrumentos. Como eu faço isso? Para realizar um desenho de um projeto que esteja na escala 1 para 50, por exemplo, ao invés de termos que ficar transformando as medidas para a escala do projeto, o que pode ocasionar erros, podemos usar uma régua que já possui algumas escalas. Essa régua é denominada de escalímetro e facilita muito a tarefa de desenhar em escala utilizando instrumentos. Você o conhece? Você já viu ele por aqui. Veja, esse aqui é o meu escalímetro. Ele possui as escalas 1 para 100, 1 para 125, 1 para 20, 1 para 25, 1 para 50 e 1 para 75. Vamos ver como utilizar esse instrumento? O escalímetro é um instrumento na forma de um prisma triangular que possui duas escalas em cada face e é utilizado para medir e conceber desenhos em escalas ampliadas ou reduzidas. Existem cinco tipos de escalímetros no mercado. As escalas mais usuais se encontram no escalímetro número 1 e é o mais utilizado nas áreas de arquitetura, engenharia e design. Os escalímetros número 2 e 4 são os mais utilizados para a área de mapeamento. As escalas utilizadas nos projetos são usualmente já pré-definidas em função de normas estabelecidas por instituições públicas ou por convenções de cada área. Por exemplo, para a aprovação de um projeto construtivo na prefeitura, usualmente as escalas utilizadas para o projeto são 1 para 100 e 1 para 50 e para a representação dos detalhes 1 para 20. Nos projetos denominados de plantas de localização ou implantação, que fazem parte do anteprojeto, as escalas de representação variam entre 1 para 100, 1 para 200, 1 para 500 ou até 1 para 1000, dependendo do tamanho do terreno e das dimensões do projeto. Para exemplificar o uso do escalímetro, vamos marcar a medida de 83 centímetros em várias escalas. Na escala 1 para 20, de 0 a 1, corresponde a 1 metro, no meio é 50 centímetros, cada vão maior é 10 centímetros. Então, medimos 50, 60, 70, 80, cada espacinho desse é 2 centímetros, então 2, 3, no vão entre dois traços. Na escala 1 para 25, a medida é semelhante, de 0 a 1, corresponde a 1 metro, no meio é 50, cada espaço menor é 10 centímetros e os espaços pequenos são 2 centímetros. Então, temos 50, 60, 70, 80 e 2 e 3 no vão entre dois traços. Na escala 1 para 75, a medida é semelhante, de 0 a 1, corresponde a 1 metro, no meio é 50, cada espaço maior é 10 centímetros e os espaços menores são 5 centímetros. Então, temos 50, 60, 70, 80 e 5, então 83 fica no vão entre dois traços. Na escala 1 para 100, de 0 a 1 é 1 metro, no meio é 50, cada espaço maior é 10 centímetros e os espaços pequenos são 5 centímetros. 50, 60, 70, 80 e 3 no vão entre dois traços. Na escala 1 para 100, de 0 a 1 é 1 metro, no meio é 50 centímetros, cada milímetro é 10 centímetros. Então, temos 50, 60, 70, 80 e 3 vai ter um nível de precisão menor, porque a escala diminuiu muito. Na 1 para 125, a medida é semelhante, de 0 a 1 é 1 metro, cada milímetro corresponde a 10 centímetros. Então, temos a marcação de 83 no vão. O escalímetro pode ser usado no lado do 100 para medir a escala 1 para 10. Então, de 0 a 10 é 1 metro, até 5 é 50 centímetros, cada 1 centímetro é 10 centímetros e cada milímetro é 1 centímetro. Então, é 50, 60, 70, 80 e 1, 2, 3. Aumentamos a escala, aumentamos a precisão. Bom, pessoal, com isso nós encerramos a aula de hoje. Vimos que a escala indica a relação do tamanho do desenho da peça ou do objeto com o seu tamanho real, o que permite representar no papel peças de qualquer medida. Aprendemos que a NBR 8196 normaliza o emprego de escalas, as suas designações e os diferentes tipos de escalas, que são utilizadas dependendo do tamanho da peça e do nível de detalhe que queremos representar. As referências dessa aula estão fixadas no final desse vídeo. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto